Música Oi pessoal do Youtube, hoje a gente vai fazer uma questão de química do Enem 2019, segunda aplicação. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo e clicarem no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. O etanol é um combustível renovável obtido da cana de açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade 0,8 grama por centímetro cúbico, massa molar 46 gramas por mol e calor de combustão aproximado de menos 1.300 kJ por mol. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros biocombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro em rodovias para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico movido a álcool percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais próximo de... Pessoal, aqui ele quer saber a energia. A energia é dada em kJ por mol. Então, primeiro a gente precisa saber quantos mols de etanol eu vou utilizar para percorrer 400 km. Então, a gente vai precisar fazer várias regrinhas de três para chegar na quantidade de mols do etanol. Então, observem a primeira. Ele fala que o carro faz 20 km por litro e ele quer o máximo rendimento do carro. Então, a gente precisa descobrir quantos litros de etanol são utilizados para percorrer 400 km. Então, vamos lá. 20 km utilizam 1 litro de etanol. 400 km vão exigir que volume de etanol? Vamos fazer, então, a multiplicação cruzada. A gente vai ter 20V igual a 400. Passa o 20 dividindo, a gente vai ter V igual a 400 dividido por 20. Cancela esse zero com esse zero. 40 dividido por 2 dá 20 litros. Então, para percorrer 400 km, a gente precisa de 20 litros de etanol. Agora, a gente precisa saber quanto que isso equivale em massa de etanol. A gente tem aqui a densidade do etanol. Então, a gente sabe que 0,8 é a densidade do etanol. Olha só. Aqui, a gente está em centímetro cúbico. Centímetro cúbico é o mesmo que ML. Então, eu vou transformar esses 20 litros aqui em ML, para eu poder colocar aqui dentro da formulinha da densidade e ter unidades condizentes. Então, 20 litros equivalem a 20.000 ML. Então, para eu descobrir a massa, é só eu colocar aqui 20.000 ML. Eu vou passar o 20.000 multiplicando lá. Eu vou ter M igual a 0,8 vezes 20.000. Olha só. Eu vou usar um zero aqui do 20.000 para tirar essa vírgula do 8. É como se eu dividisse o 20.000 por 10 e multiplicasse o 0,8 por 10. Então, o que acontece? Eu cancelo um zero aqui e eu tiro essa vírgula aqui. Então, eu vou ficar com 8 vezes 2.000. 8 vezes 2 dá 16. Mais três zeros do 2.000. Então, eu tenho 16.000 gramas de etanol. Mas ainda não acabou, porque a minha energia é por mol. Então, agora eu preciso saber quanto que 16.000 gramas equivale em mol. A gente tem a massa molar aqui, ó. 46 gramas por mol. Então, nossa próxima regra de três é E a gente faz a multiplicação cruzada. Então, 46x é igual a 16.000. Passo 46 dividindo e eu vou ter x igual a 16.000 dividido por 46. Isso em mol. Eu não vou fazer essa conta porque ela não é a final, tá? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Então, olha só. Eu tenho 1.300 quilojoules por mol de etanol. Esquece o sinal, tá? O sinal não importa agora. Esse sinal negativo só significa que o etanol fornece energia, tá? Ele não é importante para a nossa conta. Então, vamos lá. 1.300 quilojoules fornecidos por 1 mol de etanol. Bom, eu tenho um total de 16.000 sobre 46. Então, vamos lá. 16.000 dividido por 46. Isso aqui dá quanto de energia? Então, vamos fazer a multiplicação cruzada de novo. E é igual a 1.300 vezes 16.000 dividido por 46. A única simplificação aqui que a gente pode fazer é dividir o 46 por 2 dá 23 e o 16.000 por 2 dá 8.000, tá? E aí a gente faz essa conta que vai dar aproximadamente 452.174 quilojoules. Aí a gente vem aqui e a gente vê que todos os números, primeiro, tem 3 dígitos, né? E aí a gente tem coisas em quilojoules e coisas em megajoules. Tá. O nosso... O nosso número tem 6 dígitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos tentar transformar ele num número de 3 dígitos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele por 1.000. Então, eu vou ficar aqui, ó. A minha energia vai ficar 452,174. O quê? Megajoules, tá? Se eu dividir por 1.000 aqui, eu aumentei esse coeficiente aqui, né? De quilo pra mega. 1 megajoules equivale a 1.000 quilojoules, tá bom? Então, eu transformei esse número aqui de quilojoules pra megajoules. Agora, eu quero transformar esse número aqui, meu de megajoules, em 3 dígitos. Esse número é aproximadamente 452 megajoules, tá? Eu simplesmente ignorei isso daqui, ó. Porque tá muito pertinho aqui do zero, né? Então, 452 megajoules. Aí, a gente vai lá na nossa resposta e encontra 452 megajoules, letra B. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço, novamente, que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. E ativem o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bons estudos e até a próxima! E ativem o sininho pra ficar por aqui.